Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, uma dica bem rapidinho para vocês aqui, uma dica bem legal. Pessoal, é o seguinte, para quem assistiu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo do assentamento desse piso aqui. Eu passei várias dicas aqui, como dar o início ao assentamento desse piso aqui nessa área, que é uma garagem de um prédio, só que essa área aqui, essa garagem, ela está fora de esquadro. Então, assentar piso num local onde está esquadrejado é uma coisa, não é tão difícil. Agora, numa área fora de esquadro, aí é que é complicado, né? Então, eu passei várias dicas aqui no vídeo anterior, tá bom? Se você quiser ver, eu vou deixar o link na descrição para você assistir e aproveitar as dicas que eu passei, tá bom? A dica que eu quero passar hoje aqui, pessoal, olha, está vendo essa rampa aqui? Essa rampa aqui, como praticamente todo o ambiente aqui, está fora de esquadro também. Olha, eu vou mostrar para vocês, eu fiz um pré-corte aqui. O que é um pré-corte? Eu fiz uma pré-montagem das peças que vai nessa rampa aqui. Elas ainda não estão coladas, quer ver? Está vendo? Está tudo solto. Então, elas não estão coladas. Eu só coloquei elas no local para que eu pudesse fazer os recortes acompanhando aqui a diferença de esquadro, tá? Então, aqui eu acompanhei todo o alinhamento. Eu acompanhei o alinhamento do piso. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui está em um esquadro diferente dessa daqui. Resumindo, aqui está tudo fora de esquadro. Então, eu segui o alinhamento do piso, né? O cliente preferiu assim. A dica que eu quero passar aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Como aqui está tudo fora de esquadro, está vendo? Aqui deu um recorte na lateral, está fora de esquadro. Aqui na lateral aqui, ó, da parede, que é o hall de entrada aqui, ó, do prédio. Também deu um recorte aqui, ó, nessa lateral aqui. Numa situação dessa, pessoal, o que eu faço aqui, ó? Aqui, ó, nessa lateral da rampa, ficou fora de esquadro também. Aí, o que eu fiz, ó? Eu bati aqui, eu preguei uma madeirinha aqui no chão, com dois pregos de aço. Aí, eu estiquei uma linha, está vendo, ó? Estiquei uma linha até aqui, ó. Ó, estiquei uma linha até aqui, ó. Aí, eu fui fazendo o recorte, seguindo a linha. O detalhe, ó, presta bem atenção. Essa linha, pessoal, eu deixei ela, eu deixei ela aqui, ó, na distância certa para colar o rodapé aqui, ó. Está vendo, ó? Deixei na distância certa para colar o rodapé, certo? De fora a fora. Da mesma forma ali, ó. Aí, eu colocando essa linha, aí eu consigo fazer, tirar, né? Fazer o corte aqui, ó, das peças certinho. Aí, eu vou retirar essas peças do lugar e depois eu vou fazer a colagem delas. O que que eu ganho com isso? Eu ganho que eu, eu ganho tempo, é, eu ganho tempo em fazer todos os cortes primeiro, ao invés de eu ficar assentando e fazendo o corte, enquanto a massa fica secando lá no piso, no chão, é, então eu já fiz todos os cortes, deixei tudo, tudo recortado. Agora, é só eu retirar as peças do lugar, eu vou numerar elas, marcar para mim, para mim não me perder e fazer a colagem, tá bom? Então, outra dica que eu quero passar para vocês, pessoal, é com respeito a isso aqui, ó. Aqui também eu fiz a mesma coisa. Esse ambiente aqui, ó, esse patamar aqui, também está fora de esquadro, em relação ao piso aqui. Está tudo fora de esquadro. Então, o que que eu fiz, ó? Eu fiz os cortes, já fiz todos os cortes aqui, ó, dessa, dessa, dessa parte aqui, ó. Está tudo recortado, essas peças aqui, ó. Então, elas vão aqui, ó. Tudo recortado já. Agora, a dica que eu quero passar. Está vendo aqui, ó? Quando você faz o corte, nesse caso aqui eu fiz o corte na riscadeira, tá? Está vendo que fica desigual? Não fica legal, ó. Então, esse rodapé, esse acabamento aqui, ele vai aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Ele vai aqui, ó. Está vendo? Aí, alguém pode dizer assim, ah, mas por que que não faz meia esquadria? A gente não faz meia esquadria num caso desse. Por quê? Porque a meia esquadria eu tenho que tirar aqui. Eu tenho que tirar aqui no piso. Então, ela fica frágil, essa ponta aqui. Corre o risco de alguém passar aqui com um salto de sapato ou derrubar alguma coisa aqui, ó. E quebrar. Então, fica fragilizado se eu fizer a meia esquadria, tá bom? Então, eu não vou fazer meia esquadria. Eu vou mostrar um jeito para vocês, depois, de fazer o acabamento aqui e deixar bonitinho. Deixar bem, bem, bem legal aqui o acabamento aqui, tá bom? Então, eu vou passar essa dica para vocês já já. É só vocês acompanhar o vídeo aí, tá bom? Pessoal, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui eu assentei, né? Todo o porcelanato aqui nessa parte aqui da garagem. Aí, o que acontece? Aqui, essa parte aqui, ó. Eu tive que fazer um corte, porque aqui dá início à rampa, tá vendo? Aqui dá início à rampa. Então, aqui eu tive que fazer um corte, ó. Na peça. Aí, eu reservei essa peça aqui e reservei aquela lá. Deixei ela guardada. Coloquei aqui o número 1 nela aqui, ó. Para mim identificar ela certinho, para não perder. Aí, depois, eu fiz o corte naquela lá, ó. Que também era uma peça inteira. Então, agora, eu vou começar a fazer a colagem da peça aqui, ó. E ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar bem como se fosse uma linha aqui, ó. Está vendo? Vai ficar um acabamento legal. A hora que eu assentar ela, ela vai juntar e vai ficar bem legalzinha aqui. Aí, eu vou dar sequência no assentamento ali, ó. Então, ó. Já tirei as peças do lugar, está vendo? Tirei todas elas. Eu não numerei, eu não marquei elas, como eu falei para vocês que eu ia marcar. A opção que eu tive aqui foi o seguinte, ó. Eu só puxei elas para cima, ó. Fui puxando uma a uma para cima. Então, elas se mantevem praticamente na posição onde elas vão ser assentadas. Aí, eu vou assentar essas duas aqui. Aliás, essas três aqui, né. E vou assentando para cima, acompanhando os cortes que eu fiz. Beleza, pessoal?